Sob medida, apoio e amém casa, tecidos, papéis e afins para decoração. Hoje eu recebo em mais um Sob medida, Thaís e Fernanda e Thaísa de Luca. A dupla de decoradoras vai resolver o ambiente de Sandra Magalhães Cury, que é o quarto escritório, quarto de hóspedes. E essas meninas são tão caprichosas que chegaram a visitar a Sandra. Como é que foi esse encontro? Isso, a gente considera muito importante esse encontro com o telespectador, com o cliente, para poder entender a real demanda dele. Nós fomos visitar a Sandra, ela foi bem receptiva e nós conhecemos um pouquinho desse universo, o contexto. Podemos entender um pouquinho mais da sua demanda e entender também que é uma mulher independente, tem duas filhas, está passando pelo momento agora de ser vó, está muito contente. E foi muito importante para o desenvolvimento do projeto esse contato. Thaísa, então ela quer transformar o escritório num ambiente de trabalho, que possa receber um novo netinho, como é que é isso? É, assim, o que ela descreveu para a gente de demanda é que, na verdade, a filha dela mora em São Paulo. E muitas vezes a filha dela vem e já tem um quarto para a filha. E agora chegou o netinho. E ela está muito empolgada com o netinho. Então, no princípio, ela queria mesmo um quarto de bebê, só que ela tinha necessidade demais de um escritório. Então, ela falou assim, vamos fazer um quarto de hóspedes, que aí eu posso manter meu neto aqui, minha netinha, e ter meu escritório. As duas coisas juntas, né? Além do que, ela tem alguma demanda de arquivo, papeladas, ela era professora. E, na verdade, quarto de bebê é um espaço, tem durabilidade muito pequena, né? Em dois anos, já é uma criança aí que se define mais. Então, ter especificamente um quarto de bebê, eu acho também um investimento meio arriscado, né? Já que ela pode fazer um ambiente mais versátil para atendê-la mais. Ela escreveu o seguinte, Olá, gosto muito do programa e aproveito as ótimas dicas e sugestões que vocês apresentam. Gostaria de um projeto que me ajudasse a fazer dois ambientes em um só. Seria um escritório, quarto de hóspedes. Espero ser sorteadas e poder contar com a ajuda de vocês. Desde já, agradeço a oportunidade de participar. Obrigada a você pelo carinho, Sandra. As meninas capricharam. Esse álbum todo aqui você vai receber depois em casa. Nossa produção vai entrar em contato com você. Bom, aqui é uma planta que dá para você ver todo o quarto. É um quarto pequeno, meninas? Isso. Ele tem seis metros quadrados. E a gente teve que atender, então, toda essa demanda que foi instituída nesse espaço. Então, assim, até ouvir vocês comentarem em outros programas, né? Quanto menor mais essa complexidade, aumenta a dificuldade na concepção. Então, a gente trabalha nos layouts, pensando nas áreas bem definidas, né? Pelo uso do espaço. Aqui o escritório, computador, jogos, a cama de hóspedes. Isso, a cama de hóspedes. E aqui todo o espaço, né? Para receber a dor nos originários das viagens que ela faz. Ela gosta muito de viajar. E aqui, ó, o espaço do bebê, que elas não esqueceram. Fala com a gente, se é uma plotagem, já é a foto do netinho que vocês colocaram aqui? Isso, não, na verdade, a filha está grávida ainda, né? Então, é uma simulação, né? Uma imagem que pode vir a ser plotada desse bebê ou futuramente também ele maior. O adesivo tem essa versatilidade de poder fazer essa troca. Vocês usaram também papel de parede, um tapete. O móvel é desenho de vocês. Isso, o móvel é todo planejado para personalização mesmo do ambiente. Por se tratar de um espaço menor, também foi necessário esse planejamento. E aí a gente trabalhou com os temas plurais, no papel de parede. Essa cor violeta, né? Que liga ao intelectual. E eu ia perguntar isso para a Thais. A escolha das cores. Como é que vocês fizeram essa escolha das cores? A gente baseou um conceito de feminilidade e de... Rejuvenescimento, né? Então, a gente usou muito o cinza e o violeta, né? Que o violeta... Combinam super bem. Eu adoro cinza com berinjela. Além da bancada, né? Com esse arredondado. Os móveis com formas leves, trazendo essa feminilidade. Papel de parede também, com o tema floral. Bem leve, né? Só ressaltar essa questão do painel. Nesse ambiente já existia um armário embutido. E aí a gente aproveitou... Que era nesse espaço. A gente aproveitou uma das divisões para manter a rouparia, né? Do hóspede que ela foi receber. E o restante a gente adequou. Com nichos abertos para ela expor esses adornos, os livros. E o espaço também para os arquivos, que é toda essa papelada doméstica que ela nos ressaltou, que ela utiliza muito. Bom, as meninas estão afiadíssimas aí. Apesar de terem apenas um ano de formadas, já trabalham, já sabem direitinho o que fazer com os projetos aí dos clientes, né? Como é que está a demanda aí de mercado? A gente entrou no mercado, assim, que a gente está vendo o sede das pessoas mesmo em cada vez mais personalizar os ambientes. Hoje eles sabem o que querem, os clientes estão muito instruídos, tem muita informação através dos veículos de comunicação. Então, assim, é um desafio muito grande para a gente. É uma demanda que vem crescendo muito. O mercado está aquecido e vocês estão trabalhando muito. Bom, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Para você, Sandra, espero que você tenha gostado do projeto. Você vai receber essa pastinha completa com todos os detalhes aí que elas especificaram para o seu quarto de hóspedes. E continue participando. Para você que está em casa também, mande o seu ambiente que você gostaria de transformar aqui para o Sob Medida, que toda semana um projeto inédito é mostrado pelas mãos das competentes profissionais que participam aqui do programa. Meninas, muito obrigada. E para você que está em casa, fique por aí porque o intervalo é rapidinho e eu volto já já. Sob Medida. Apoio. Iamem Casa. Tecidos, papéis e afins para decoração. E aí